Olá, pais e bem! Estamos começando o último episódio da série de podcast sobre a campanha da Fraternidade 2023, que tem como tema Fraternidade, Fome e o lema retirado do Evangelho de São Mateus, Dá-lhes vós mesmos de comer. Durante todo este mês de março, nós vimos um pouco da realidade da fome no Brasil, refletimos esta realidade, iluminamos a partir da Palavra de Deus e traçamos metas concretas daquilo que nós podemos fazer em nossa casa, em nossa vizinhança, no nosso trabalho, na escola, para combater o dilema da fome. Hoje, neste quarto e último episódio, nós queremos te apresentar uma figura bem importante de alguém que soube já na sua época sentar com aqueles que nada tinham, partilhar o alimento e ainda ser um na busca do direito à vida. Sim, estamos falando de nosso pai seráfico São Francisco e lembrar dele aqui é também fazer memória de tantos outros santos franciscanos que se esforçaram na busca de fazer com que o pão chegasse a todos e todas. O texto base da campanha da fraternidade foi intercalando cada parte do texto, dividindo um pouco do evangelho e da multiplicação dos pães. E é interessante perceber na figura de Jesus alguns traços de Francisco de Assis. Quando, por exemplo, lembramos do seu desejo de formar uma fraternidade universal, inclusive lembrada pelo Papa Francisco na Fratelitude, lembramos daquela atitude de Jesus que ao invés de escutar os discípulos pedindo para dispersar aquele povo, fazer com que eles voltem para casa sem nada, ele se senta na relva e partilha o pão. Outra atitude interessante é o sentir compaixão. Olhar, ver e sentir compaixão. Como ver, se como ver. E aí, como também não lembrar de Francisco, nas suas buscas constantes de fazer com que cada menor de sua época tivesse também uma vida que pudesse louvar a Deus. E para falar mais sobre este tema tão importante e tão caro para nós, inclusive com certeza para você também que está nos acompanhando agora nesse podcast, nós queremos convidar para nossa ciranda franciscana Frei Vitório Mazucco. Sim, você deve conhecê-lo. E eu estou aqui com o celular na mão para copiar um pouquinho de todos os serviços que este nosso irmão menor desempenha. Ele é natural de limpo paulista, São Paulo, nasceu no dia 28 de abril, ingressou na Ordem dos Frates Menores no dia 20 de janeiro de 1973, estudou filosofia, teologia no Instituto Teológico Franciscano, fez mestrado em teologia com especialização em teologia espiritual na Pontifícia Universidade Antoniana de Roma, fez mestrado em teologia com especialização em teologia espiritual e atualmente está aí a serviço da Frente de Evangelização da Educação da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. Frei, desde já, dizer para o senhor que é uma alegria tê-lo aqui conosco nessa ciranda franciscana. E queria já começar essa nossa conversa convidando o senhor para refletir com a gente sobre o que é que nós podemos falar sobre o tema da fome, de como ela era vista por Francisco de Assis, lembrando que, por exemplo, ele fazia prolongados, jejuns. Enfim, como era visto esse tema da fome? O que é que nós podemos falar, Frei? São Francisco foi alguém que se relacionou muito com a fome, né? A pessoal, a fome dos pobres, a fome da da fraternidade, em que sentido? Ele foi um homem muito rigoroso consigo mesmo, mas muito cordial com os outros. Rigoroso nos seus jejuns e penitência. Mas penitência para Francisco nunca foi castigo, até para a dimensão do carisma franciscano, penitência é um exercício diário de eliminar excessos, né? E a gente sabe que, se existe fome no mundo, é porque algumas pessoas têm excesso. Excesso de ter, excesso de comida, excesso de dinheiro, excesso de patrimônios, que gera realmente uma ruptura, uma exclusão de muito. Mas Francisco, ele também sempre se preocupou em partilhar a vida, né? Descobrir qual a sede do outro, qual a fome do outro. E manifestou um olhar atento e carinhoso para com pobres e famintos, porque no início da sua vida ele foi um ex-molé, e sempre foi um ex-molé, aquele que pediu esmola, mas para dar para os outros. No período medieval, dar esmola era ostentação e orgulho de quem tinha. Francisco vem da família mais rica de Assis. A família de Clara era a família mais rica de toda Úmbria, mas a família de Francisco era a mais rica da cidade de Assis. Então ele podia dar esmolas, mas ele muda quando ele passa a pedir esmola, se colocar no lugar daquele que tem fome. Então ele tem uma ação diante desse impacto que é a fome. Em primeiro lugar, a dimensão do jejum. Francisco não jejuava para privar-se. O jejum era um caminho de purificação. Ele fez tantos jejuns, um que ia da festa de todos os santos até o Natal, o jejum que ia da Assunção até a festa da exaltação da Santa Cruz, que é a famosa quaresma de São Miguel. Mas ele jejuou para simplesmente não viver o poder de quem tinha. Então ele foi aparando as arestas de se sentir grandioso, porque o jejum instaura a humildade. Mas isso levou a ele também a uma intensa sensibilidade para com aqueles que já tinham jejum natural, porque para Francisco, o jejuar é comer o que o povo come, e às vezes o povo não come nada. Na sua época tinha a alta nobreza, a baixa nobreza, os burgueses, que tinham muito. E Assis também tinha mendigos nas ruas. E ele então muda de lugar, porque ele é um convertido. A conversão não é apenas a metanoia grega, é mudança de lugar. Então ele muda de lugar. Ele vai se colocar no lugar daquele que tem fome. Também ele é um perfeito seguidor apaixonado e imitador do Senhor Jesus Cristo. Para ele não basta seguir, tem que se envolver. E Jesus também viveu muitas vezes a privação de ter apenas o necessário. E também a dimensão da pobreza, porque para o carisma franciscano, ser pobre não é questão de ter ou não ter, mas é a partilha daquilo que se pode oferecer. Descobrir a fome e seus motivos. Acho que o texto mais paradigmático e mais importante está em Fiorete 21, O Lobo de Gúbio. É uma parábola. Mas há uma cidade que vive da tensão, há uma cidade que vive do medo, há uma cidade que vive um momento de exclusão, porque existe uma fera de boca aberta devorando todo mundo. E nós conhecemos a parábola, todo mundo conhece a história do Lobo de Gúbio. Mas a beleza é que ele vai ao lobo e descobre qual o problema do outro, qual o problema do animal. E a questão da violência do lobo é que ele estava com fome. Então Francisco, ao fazer a pacificação do lobo, exige que a população trate bem o lobo e ajude a tirar a sua fome. E o lobo passa a conviver na cidade. E tem uma parábola para dizer que se nós não entrarmos realmente no desejo que o outro tem, na necessidade que o outro tem, nós não teremos soluções. E também existe na compilação de Assis, capítulo 115, ou então Espírito da Perfeição 90, quando ele vai comer junto com os ladrões. Os ladrões vão ao convento e assaltam os frades, usam até uma certa violência, mas antes disso são expulsos pelos frades. São Francisco pede que os frades vão atrás dos ladrões, coloquem uma mesa e comem com eles. E até a legenda conta que esses ladrões se converteram e até começaram a viver dentro da fraternidade. As vezes nós também temos que saber por que alguém está assaltando, por que alguém está roubando, por que existe uma agressividade. A agressividade vem de uma extrema carência, isso que a gente precisa entender. Eu estava, por exemplo, lembrando de um fato, eu tive um professor que no período da teologia, ele dava um seminário sobre questões confessionais. Então, sem citar nomes por uma razão ética e sem também entrar no sigilo da confissão, ele contava para nós fatos, às vezes até fictícios, mas muito próximos ao real. Então ele dizia assim, se alguém vem buscar o perdão e a misericórdia e a confissão, você é surpreendido no confessionário por alguém e chega assim e fala assim, olha Frei, olha padre, eu hoje de madrugada assaltei a mercearia do meu bairro. Então nós logo identificamos isso, olha, um pecado mortal, não furtar. E nós podemos ter um discurso de culpa, pecado, demônio, podemos condenar a pessoa, dizer, olha, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Então volte lá e devolva tudo que você roubou ao dono da mercearia, mesmo correndo o risco de ser preso. E aí a pessoa humildemente fala, mas eu não sou um ladrão. Eu nunca tive a intenção de furtar, de roubar. Eu sou um pai de família, desempregado há um ano e seis meses. Três filhos passando fome, a minha mulher passando fome. No desespero eu fui aonde estava o alimento, que sempre me negaram. Aí quem tem que pedir perdão a quem? Então essa é uma dimensão que às vezes nós temos que perguntar, que às vezes a causa da fome gera uma reação, uma multidão faminta. É uma multidão que precisa de extrema sensibilidade e cuidado, ainda mais o corpo a corpo com a presença com uma pessoa faminta. O evangelho mesmo, na multiplicação dos pães, Jesus primeiro assenta a multidão para que ela se acalme. E depois do pouco, ele diz, se você reparte o pouco, sobra para todo mundo. Cinco pães e dois peixes significa um ato de amor. Cinco, dois, sete. O sete no mundo bíblico significa a eternidade. Todo gesto de amor se eterniza no tempo. Então aquilo que é repartido sobra para todo mundo. E muitas vezes nós queremos delegar isso. Delegar, porque nós vemos a fome como um problema. O problema é sempre dos outros. O problema é do governo, o problema é das instituições, o problema é das entidades, o problema é da prefeitura, o problema é dos serviços sociais. Mas a gente sempre delega o problema para os outros. Mas a fome é um desafio, um desafio de todos nós. Por isso, o tema da campanha da fraternidade deste ano, né? Tem como inspiração Mateus 14, 15, né? A frase é muito forte. Dá-lhes vós mesmo de comer. E esse dá-lhes vós mesmo de comer é realmente aguçar a nossa vida para perceber que sempre tem alguém que perdeu a chance, a oportunidade de saciar todas as suas fomes. Mas a pior fome que existe realmente é a fome de estar fora dos processos, dos privilégios e a fome do alimento. E também nós podemos entrar também na dimensão de Santa Clara, né? Aquela que sempre pediu não só para si e para as suas irmãs, mas pediu em nome do carisma o privilégio da pobreza, o privilégio de nada ter, né? E como é que Santa Clara lidava com a questão do alimento e da fome? Nós vamos na legenda de Santa Clara, está logo no começo, capítulo 3, né? Versículo 3, dizia que ela estendia a mão com prazer para os pobres e da abundância de sua casa, ela supria a indigência de muitos. Eu acho isso uma frase belíssima da legenda de Santa Clara, né? Estendia a mão com prazer aos pobres. Esse estender a mão é a concretude do gesto, né? E a gente tem hoje muitas concretudes de gestos. Há muita gente fazendo, realizando, às vezes no escondimento, né? E a abundância da sua casa... Claro que o mosteiro de São Damião era um mosteiro de intensa pobreza. Mas tudo que estava ali era dividido com as irmãs e com os pobres da redondeza. E ela vai suprir, então, a indigência de muitos, né? A indigência é a falta de cuidado, né? Toda falta de cuidado gera uma indigência. E mesmo na regra de Santa Clara, capítulo 8, versículo 12, diz assim... Conselhos e alimentos em sua necessidade. Às vezes não basta dar uma palavra, tem que dar o pão. Junto com a palavra tem que vir o alimento, né? Descobrir, olha, existe uma necessidade. Mas sobretudo o desejo da pessoa de ser saciada. Hoje nós somos pessoas voltadas para a necessidade. Necessitamos de muita coisa. Mas o que nós desejamos? Porque às vezes nós perdemos o desejo. Deixamos que o catálogo deseje por nós, o shopping deseje por nós, a mídia deseje por nós, a propaganda, o marketing deseje por nós. Onde está o nosso desejo? A orientação mais íntima do coração. E a orientação mais íntima do coração de Clara era perceber qual é a indigência do outro, né? E também no capítulo 16, tanto da regra de Clara como da regra de Francisco, nós temos a famosa frase, né? E se uma mãe ama e nutre a sua filha carnal, quanto mais diligentemente deve uma irmã amar e nutrir a sua irmã espiritual. Então, Clara e Francisco viveram sempre essa dimensão da maternidade, da paternidade, né? A dimensão maravilhosa da vida, né? Que sempre se volta para o outro e para a outra. A dimensão fraterna sempre busca essa forma, né? E tem, voltando agora e para encerrar esse bloco aqui, depois também nós podemos continuar a pergunta. A inspiração de estar falando com a província franciscana de Santo Antônio a partir do seu meio de comunicação. Nós não podemos esquecer que dentro da mística franciscana, Santo Antônio, né? O pão de Santo Antônio, distribuído aos pobres, ele traz para nós uma grande realidade, né? Santo Antônio é o pioneiro dos cuidados. Será que hoje ele tem essa prioridade da visibilidade, né? As terças-feiras tão tradicionais, mas é um grande símbolo para nós. O pão de Santo Antônio não é apenas uma tradição devocional, é um ato vivencial. Porque surgiu de uma prática do santo que alimentava os pobres e os doentes com o pão do convento, né? Que ia lá na dispensa e pegava o que os pobres tinham e distribuía e nunca faltava, né? Porque quando a gente realmente partilha, nada falta, né? E a questão de abençoar os pães, né? Passar a energia, passar a força sagrada de Deus, a força sagrada do amor, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que o gesto de você dar o pão é uma benção, né? Então, nós podemos falar muita coisa sobre, assim, dentro das fontes, né? São detalhes, mas tem que encontrar, assim, uma síntese, né? O Frei, o lema da campanha da fraternidade deste ano, da Ailes Vós Mesmos de Comer, nos convida a partilha. Nós ouvimos aqui, nos últimos podcasts, muitas vezes, esta palavra partilha, 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 né? E nós podemos dizer que esta também é uma palavra muito cara para Francisco de Assis, né? Como é que nós podemos ver este tema da partilha em nosso carisma? Esse lema, da Ailes Vós Mesmos de Comer, aquela imagem de Jesus que se senta na relva com seus discípulos e partilha o pão e pede para que distribuam entre aquela multidão. Existe uma brincadeira que está, vamos dizer, no imaginário popular. Todo mundo fala, né? Várias vezes, assim, eu escuto isso nas minhas andanças, por aí o pessoal brinca, né? Falando, ó, qual a diferença entre um franciscano, um jesuíta e um beneditino, né? Então, diz, visita o beneditino e te leva no coro da igreja e mostra onde são feitas todas as celebrações litúrgicas, a liturgia das horas, né? O ofício super bem encantado, no melhor do gregoriano. Se você visita um jesuíta, ele vai levar na biblioteca, por causa do carisma, da busca incessante, do estudo, da dedicação à ciência, né? E se você visita o franciscano, ele te leva no... Isso é uma, vamos dizer assim, uma alegoria popular, mas tem sentido, né? Quando a gente olha o evangelho, muitas vezes Jesus está partilhando pão e peixe, comendo milho, mesmo a espiga de milho no sábado. Jesus está à beira da praia ensinando os discípulos a partilharem aquilo que sobrou da pesca. A barca cheia significa lance a rede no lugar certo, né? E aí você pode dividir mais. Agora, o que nós temos que aprender com esse evangelho é que Jesus assenta a multidão para comer. O franciscanismo, essa, vamos dizer, essa brincadeira séria, né? Nós somos realmente representantes da comensalidade. O que que é a comensalidade? Significa trazer as pessoas para comer e beber juntos ao redor da mesma mesa. Hoje, quanta gente não tem mesa porque não tem casa, né? Não tem moradia, não tem teto, não tem salário, não tem oportunidades, né? Mas eu vejo vocês nas suas obras sociais aqui em São Paulo também, o Cefras, o Serviço Franciscano de Solidariedade, na pandemia alimentou diariamente 3.700 pessoas. E hoje continua diariamente 1.700 pessoas, né? Então, trazer para a comensalidade, não é só como o pessoal critica, né? Um assistencialismo, mas o outro tem que sentir o gosto, o sabor de ser amado. Então, é uma das referências mais ancestrais que nós temos da familiaridade humana. Então, o franciscanismo é responsável para trazer de novo as pessoas à mesa, como Jesus realmente assentou a multidão. E isso vai culminar naquilo que vamos celebrar na semana que vem, na quinta-feira santa, na Santa Ceia. Tomar e comer, isto é meu corpo. Dividir o corpo da existência. É porque aí se refaz e se sustentam a familiaridade, se sustentam as relações. As pessoas têm fome de relação. Muita gente que vem buscar o pão à porta das nossas fraternidades, querem um olhar de amor. Isso alimenta mais do que tudo. A mesa não é simplesmente um objeto material, um móvel, né? Ela é existencial. É um rito, né? Você dar o pão para alguém, dar um prato de comida para alguém é a Eucaristia. A bela graça da vida que se dá ali num alimento. Representa esse lugar privilegiado que toda pessoa merece ter. Então, o franciscanismo ensina, olha, da comunhão com a vida, da comunhão, da partilha, aí que se instaura a irmandade, que é a nossa consanguinidade espiritual e fraterna. É partilhar a vida, partilhar o alimento e junto com ele o encontro. A alegria de estar juntos. Um bem-estar que parte da comunhão, né? Isso é direto, né? Sem nenhuma cerimônia, né? Mas, realmente, fazer isso de um modo pequeno ou grande. Os alimentos são mais do que coisas materiais, né? É muito mais porque é realmente um sacramento de encontro, né? Isso é muito importante para nós. A maior alegria que a gente sabe de uma cozinheira, de um cozinheiro, mesmo da nossa banha, quando cozinha para nós e cozinhava para nós, é perceber que a alegria daquele que recebeu a comida e gostou, né? E é tão bom ver a alegria daqueles que, na sua necessidade, vem para esse encontro da partilha, né? A partilha é reconhecer que, ao assentar-se, você também traz as tensões, você também traz o sofrimento, a dor, os conflitos, os conflitos, mas ali você pode falar. Você pode falar porque você foi alimentado. Ali já não existe mais diferenças. Ali pode haver um acerto de contas, né? Com aquele que tem ou que não tem. Um acerto de contas com a sociedade, né? E também há fala e silêncios perturbadores. E aí quem chega também aqui com a gente é Eduardo Brasileiro. Ele dispensa comentários, dispensa apresentações. Ele esteve com a gente no primeiro episódio. Ele contribuiu com a formação, com a construção deste texto base, inclusive com esta partilha que nós estamos conversando hoje. E aí, Eduardo? A partir desta dimensão que nós trouxemos, né? É que o motor, o exemplo, aquilo que nos move diante do agente, diante da fome é a mística do seguimento de Jesus. E como fazer com que o evangelho interpele cada um de nós, pela nossa atividade, pela nossa poderia de trabalho e produtividade, a gente esqueceu da mesa. Às vezes eu passo diante das lojas de imóveis e não vou citar o nome delas para a gente não fazer merchandising. Mas o que você vê? Sofás enormes e a mesa deste tamanho. Então, quer dizer, nós esquecemos isso. E a coisa mais linda ainda dos nossos conventos, dos nossos encontros, é realmente priorizar aquele momento da referência de sentar juntos. A melhor partilha é quando você coloca o outro corpo a corpo, frente a frente, lado a lado, e você pode instalar com ele um diálogo e dividir aquilo que você tem, né? Então, hoje, claro que algumas pessoas se reúnem em momentos muito especiais. Festas, aniversário, bodas, casamento, o pessoal é cheio de celebrações. E aqueles que não têm mais a oportunidade de celebrar? Porque celebrar significa tornar célebre, tornar importante. Mas todos são importantes diante de Deus, né? Então, tem que ser um ponto de convergência. A mesa não pode ser substituída hoje. Por exemplo, você está na cidade quando você vê aquele enxame, né? De motoboys levando o delivery, né? O fast food. Isso é apenas nutrição. As pessoas nem têm mesa mais, nem precisam de mesa mais, comem em pé, comem em qualquer lugar, comem assistindo televisão e comem no sofá. Isso não é comensalidade. Então, a riqueza do franciscanismo é que ele ainda tem a festa, tem a comensalidade. E isso está ligado à essência de ser pessoa humana e ser pessoa fraterna, né? Então, nós temos que entender isso. A comensalidade é solidariedade, né? A palavra solidariedade é linda, vem de sodálion, significa o companheiro, a companheira, né? Aquele que está junto, que anda junto comigo. É a fecundidade social do amor, a cooperação de uns com os outros, né? Então, isso é muito maravilhoso, né? São passos, são pequenos passos que nós temos que dar. Então, eu penso que a partilha para nós, dentro da dimensão franciscana, é recuperar a dimensão fraterna de que todo lugar pode ser uma mesa, né? Isso nos faz profundamente humanos, né? Isso faz novamente profundamente humanos. Isso nos coloca de novo diante do evangelho. O evangelho sempre tem alguma coisa que está sendo partilhada. Nós temos que encontrar tempo para isso, né? Se nós não nos alimentarmos disso, a modernidade hoje, com todas as suas preocupações, vai nos tornar anêmicos. A gente pode ter o que comer, mas pode ter realmente uma anemia pela falta de cuidado, de amor, de amizade, a falta de encontro. O Frei, queria só ressaltar na nossa conversa o quanto está sendo importante também o senhor lembrar de outras figuras, como Clara, Antônio e tantos outros santos que, com certeza, se fôssemos aqui fazer memória, a gente poderia fazer vários vídeos, várias edições de ciranda franciscana, não é? Frei, agora, na parte do documento do AGIR, da campanha da fraternidade, ela nos apresente atitudes concretas, práticas, que nós podemos desenvolver na nossa casa, onde quer que estejamos. Como, por exemplo, a partilha de alimentos, mudar um pouquinho os nossos hábitos alimentares, a participação na discussão de políticas públicas sobre alimentação, o investimento em produtos agroecológicos, o que este AGIR pode falar para o nosso carisma hoje, fazendo um pouco de uma recordação, desde o tempo de Francisco, quando mesmo incentivava, de certa forma, este exercício para a construção do bem comum. Eu vou começar lembrando que, certamente, tem muitos jovens da Jufra, da Pastoral Futurantude, acompanhando a gente aqui, porque eu sei que eles acompanham bastante o podcast de vocês, porque eles falam isso para mim, né? Então, eu vou citar aqui, claro que é uma banda mais da minha época, mas também ainda está na ativa, né? Vão se reunir até para um show aqui agora em São Paulo, a gente não sabe se é despedido ou de reencontro, que são os Titãs. Os Titãs têm uma música chamada Comida. Essa música, para mim, é muito paradigmática, porque a letra é do Arnaldo Antunes, a música do Marcelo Frommers, Sérgio Brito, né? O Arnaldo Antunes estava no Titãs ainda nessa época e um grande poeta, mas também um grande pensador voltado para a realidade. Mas essa música tem uns questionamentos. Ela fala, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Tudo tem que começar por um questionamento, né? E aí eles respondem, né? A música é muito linda, ela responde, a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. A gente quer saída para qualquer parte, né? A gente quer a vida como a vida quer, né? A vida quer a gente também, né? E diz, a gente quer prazer para aliviar a dor. E diz a letra também, a gente quer inteiro e não pela metade. A gente quer desejo, necessidade e vontade. Então isso é muito importante porque você tem fome de quê? Então essa pergunta é tão forte porque todo o agir está presente realmente nas políticas públicas. A grande questão das políticas públicas, não só hoje, né? Mas hoje, sobretudo, né? A gente pergunta, nós somos prioridades para quem? A pessoa humana é prioridade para quem? Eu vejo, estou morando aqui em Itatiba, uma cidade do interior, estou próximo a uma metrópole que é Campinas, que está praticamente quase com 3 milhões de habitantes. Estou próximo a Bragança, tem mais de 160 mil habitantes. e cada dia a gente fica incomodado de ver como cresce o número de pessoas desassistidas, né? Então a gente vê que a fome não é uma estatística, ela é algo real, né? Ela é real, ela está presente, são privações, né? São privações. É um processo de desagregação. Houve um rasgo, houve uma ruptura social. Por quê? Porque nós, pessoas humanas, não somos prioridade para grandes instâncias que deviam cuidar de nós. Nós somos prioridade para o governo? Não somos. O governo cuida de banco. O governo cuida de empresa. É muito complicado isso. Por exemplo, nas campanhas políticas, eles prometem hospital com 600 leitos, mas não querem o doente. Constrói a escola, mas não quer a criança. Teve uma tragédia em São Paulo ontem. Qual é essa questão? Professor, aluno, criança, escola, não é prioridade. A pessoa não é prioridade. Basta ter o prédio lá. Mas como é que a gente vai trabalhar essa neura, né? Essa neura que está presente nas mídias que instauram o ódio e, de repente, um menino de 13 anos com uma faca mata uma professora de 71 anos. Então, nós não somos prioridade. Então, o agir nosso, hoje, é tornar a pessoa prioridade. Voltar a fazer com que a espécie humana não seja uma espécie em extinção. Nós não somos raça. Todo mundo fala de raça. Mas raça é etnia. Raça é uma questão cultural. Nós somos espécie humana. Mas tem gente preocupada com a extinção do mico leão dourado, com espécies de bromelas e orquídeas. E a espécie humana? Quem está cuidando de nós? As grandes instituições que deviam cuidar de nós, às vezes, nós não somos prioridade. Vamos até falar das igrejas, né? Todas. Será que nós somos prioridade para a igreja? Talvez ela esteja priorizando o quê? Os espetáculos litúrgicos, né? Esteja priorizando ritos e hierarquias e a pessoa. Escolas. Eu trabalho numa universidade. Nós temos aqui 22 mil alunos. Eu fico preocupado, né? Nós estamos educando eles para a vida, para valores ou para o mercado, para competir. Nós temos que educá-los para a solidariedade, porque senão você vai gerar uma geração que não vai perceber um palmo do nariz, né? Então, a fome, hoje, ela é natural, real e poderosa. Porque ela faz parte da sobrevivência de um grande grupo que se tornou minoria. E o próprio documento da campanha, ele fala disso, né? Ele fala que o criador quer que a gente preserve a vida e preservar a vida é alimentar a vida. Para que a gente come? Para não morrer, para ficar em pé, né? E na sociedade humana, diz o documento, a fome é uma tragédia, um escândalo. Porque ela é a negação da própria existência. Nós não podemos negar a existência. Então, hoje, quando você tem uma obra social e você vai lá concretamente dividir o que você tem, né? O pão, a sopa, o leite, o macarrão, o arroz, o feijão, o que você tiver, a roupa, o bazar, né? Você não está simplesmente suprindo o material, você está recuperando a humanidade. Cuidar de alguém é cuidar da totalidade do humano. Então, o alimento, ele representa, hoje, um fator cultural, né? Está na nossa cultura, hoje, o alimento. Porque, hoje, é o mundo... Nós temos aqui o curso de gastronomia, nós formamos os grandes gourmets, chefes, né? Tudo é gourmet, tudo é... E aqueles que não têm, né? Mas o primeiro gosto que a pessoa quer sentir é o gosto do cuidado. Porque isso gera vínculo de relações entre as pessoas. É um princípio de aliança, comunhão, que essa campanha vem trazer para nós. Então, a gente tem que concretizar isso, né? Então, eu acho que a música dos Titãs é muito verdadeira, porque você tem que perguntar, você tem fome de quê, né? A gente quer, realmente, não só comida. A gente quer a vida, né? A gente quer uma saída. E essa saída nós temos que procurar conjuntamente, né? Políticas públicas estão a serviço das empresas. Hoje, até, é perigoso a gente falar essas coisas, mas a gente tem que falar, né? Porque nós temos política, não. A verdadeira política do grego significa arranjo existencial para o bem comum. Porque a gente tem uma profissão de levar vantagem. Um tráfico de influência. Quem manda nesse país são empresas. Ela faz os legislativos, executivos, judiciários comendo as mãos, mas através do dinheiro, né? Então, o Brasil vive para enriquecer a economia dos outros, né? E a fome de muitos, né? Então, a gente fazendo um gesto concreto através das nossas obras, nós estamos resgatando o humano, resgatando a humanidade, né? Então, políticas públicas não podem ser brincadeira, né? Elas têm que ser uma realidade. Eu acho que essa campanha da fraternidade é uma evangelização conscientizadora, assim como sempre foram todas as campanhas da fraternidade. E pela terceira vez, a igreja fala da fome, né? Então, isso é muito importante para nós, né? Isso é muito importante para nós, porque é profecia. E é realmente o agir a partir de um princípio da boa nova, né? A partir do evangelho, mas sobretudo a partir da realidade, né? Então, a campanha da fraternidade hoje começa a partir desse grito, né? Enquanto houver aquilo que eu falei, enquanto houver no mundo esse processo de desagregação, essa ruptura que acontece na sociedade, né? Onde cada vez mais um grupo de pessoas tem cada vez menos, né? A gente não pode ficar tranquilo. Ô Frei Vitório, fica aqui a nossa gratidão. Este bate-papo aqui foi espetacular. Muito obrigado ao Senhor por estar com a gente, por topar conversar com a gente sobre esse tema. Nós, por muitas vezes, conhecemos várias faces de Francisco. E como foi bom saber que o mesmo e tantos outros tinha esta grande preocupação com a fome. Isso só mostra o quanto esta preocupação também deve ser nossa, de franciscanos e franciscanas. Hoje o fato de você estar na mídia é um modo fantástico de evangelização, né? Na nossa província nós temos o Fraternicast, que é das nossas rádios lá do sul. Eu também já pude gravar vários programas, gravei uma mensagem. E aí E aí Amém. Amém. E falando desta preocupação de Francisco, que também deve ser nossa, eu te convido para ir até as nossas plataformas digitais, Spotify, Soudicloud, Deezer, no nosso site também, ofmsantoantônio.org, e conferir o podcast na íntegra. Lá, por exemplo, você vai conferir vários testemunhos de franciscanos e franciscanas que buscam no dia de hoje, nos tempos de hoje, trabalhar o tema da fome, tentar saciar mesmo com pouco a fome de tantos, mas também desenvolver discussões e refletir um pouco sobre a questão da fome no nosso país. Vale a pena conferir lá com a gente, e nós queremos te agradecer também por ter acompanhado esta série especial neste Tempo Quaresmal. Te convido para continuar conosco. Em breve teremos novas reflexões e novos temas. Afinal de contas, esta ciranda nunca finda. Estamos sempre com mãos dadas, pois nós queremos construir uma fraternidade sem fome. Paz e bem!